J.V. Convoca as novinha da putaria J.V. Convoca as novinha da putaria Senta gostoso, rebola, 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 rebola E vem por cima, senta gostoso, rebola e vem por cima Novinha da beca, eu sei que você gosta Joga xereca pra mim, e eu joga piroca Joga xereca pra mim, e eu joga piroca Lá no baile do Elipode tem a mina gostosa Sai em mim com a xota, que eu saio com a piroca Vem novinha, eu sei que você gosta Sai em mim com a xota, que eu saio com a piroca Sai em mim com a xota, que eu saio com a piroca J.V. Convoca as novinha da putaria J.V. Convoca as novinha da putaria Senta gostoso, rebola, 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 rebola E vem por cima, senta gostoso, rebola e vem por cima Novinha da beca, eu sei que você gosta Joga xereca pra mim, e eu joga piroca Joga xereca pra mim, e eu joga piroca Lá no baile do Elipode tem a mina gostosa Lá no baile do Elipode tem a mina gostosa Sai em mim com a xota, que eu saio com a piroca Sai em mim com a xota, que eu saio com a piroca Vem novinha, eu sei que tu gosta Sai em mim com a xota, que eu saio com a piroca Sai em mim com a xota, que eu saio com a piroca É o Rick TDAI, porra Tá maluco? O cara é o rei do Youtube Só nela TDAI, 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 TDAI